Tudo bem, Evandro? Tudo bom. Como é que você está? Estou bem, estou tranquilo. Como é que está sendo botar a cabeça no travesseiro, dormir aqui no Couto Pereira, acordar todo dia, olhar o clube, respirar o clube nesse momento tão difícil? Como você disse, o momento não está bom, mas eu acordo pensando em fazer o meu melhor, fazer o meu trabalho e ajudar os companheiros. E isso aí é trabalho, vamos trabalhar para tentar sair dessa situação. Evandro, durante a semana, treinamentos normalmente com o Rafael Lucas, mas teve algumas mudanças, o Henrique também chegou a jogar por ali. O que é que dá para falar especificamente desses últimos treinamentos, se houve ali um entrosamento não sendo só especificamente com o Rafael? Sim, esse entrosamento vem tendo com os trabalhos, não só ontem, como você falou, mas eu já venho pegando uma confiança maior no grupo e eles também vêm passando confiança boa. Rafael Lucas, tive a oportunidade de jogar com ele na base e está me dando muita força. E esse entrosamento aí já vem vindo lá da base, então isso facilitou um pouco. O Evandro, o momento agora não tem muita história para contar, né? É vencer, é somar pontos, é de repente tentar virar o turno numa situação melhor. Como é que tem sido a conversa com o Ney Franco a respeito disso? Ah, como você falou, o momento é pensar em vencer, vencer e vencer. O professor Ney vem passando confiança para todos nós e esse é o pensamento do grupo, é tentar sair dessa situação e tentar ganhar os jogos e sair dessa situação logo. O Evandro sempre tem sido comentado, né? Que o grupo está bastante pressionado até pela falta de resultados positivos. Esse tipo de situação que aconteceu essa semana com o afastamento de alguns jogadores faz aumentar ainda mais a pressão sobre vocês? Como é que vocês reagiram a esse fato? Ah, responsabilidade sempre tem. Eu acho que esse fato já aconteceu, acho que não tem o que ficar tocando nesse assunto. Acho que não é o momento, é o momento de a gente focar no Santos e tentar garantir esses três pontos. Então, o que já aconteceu, infelizmente, com nossos companheiros, ninguém queria que acontecesse isso. Mas a gente não pôde fazer nada. Agora é pensar no Santos e tentar esses três pontos. Evandro, em algum momento, quando você estava jogando lá no Sub-19, Sub-17, você imaginou que você seria a referência do Coritiba no time profissional com apenas 18 anos e aí com dois gols já no Campeonato Brasileiro? Não, sinceramente, não passava na minha cabeça. Como você falou, Sub-19, estava treinando, recebi essa notícia de última hora e acaba ainda de sair na Copa do Brasil, ter entrado, ter feito gol, esse jogo dos brasileiros ter entrado, ter feito gol. Então, isso para mim ainda está começando a virar uma realidade. Estou encarando isso agora melhor. Mas, como você falou, não esperava isso, não. Mas sobre essa pressão ainda de ser essa referência ofensiva, você está tendo algum trabalho psicológico, alguém conversando com alguma psicóloga ou até mesmo com seus companheiros? Você tem algum trabalho nessa questão para não cair toda essa pressão só em cima de você, até porque você que marcou todos os últimos gols do Coritiba? Não, eu que nem tenho jogadores mais velhos, sempre venho passando confiança. Tem o nosso psicólogo também, que passa bastante confiança para mim. Eu acho que a responsabilidade não está em mim, está em todos. Então, a gente procura dividir o máximo com todos os jogadores. Evandro, você falou que o Ney Franco tem passado tranquilidade para vocês trabalharem e produzirem a ponto de chegar finalmente a uma vitória. Que tranquilidade vocês têm passado para o Ney Franco? Porque é uma via de duas mãos. Vocês também têm que corresponder ao que ele está pedindo e a toda essa tranquilidade que ele está dando para vocês. Bom, então, isso a gente vem mostrando nos trabalhos nossos. Termina os treinos, pô, acaba o treino ali, fica alguns jogadores batendo pênalti, outros jogadores batendo falta, alguns outros fazendo os fundamentos. E essa é a tranquilidade que a gente está passando para eles, a gente está mostrando que a gente está querendo isso. E eu acho que vamos sair dessa situação logo. Isso é questão de ganhar o primeiro jogo, a bola não está entrando, é uma sorte que a gente está tendo. Mas ganhou a primeira, acho que a gente embala na competição. Evandro, a gente deu uma conversada com o Ney durante a semana. E a pergunta foi, o Curitiba precisa fazer um segundo turno praticamente perfeito para se salvar. Ele falou, não estou pensando no segundo turno ainda. Ainda tenho três jogos restantes nesse primeiro turno, tenho o Santos, tenho o Palmeiras e tenho o Vasco. Quem sabe as três vitórias não vêm nesses três jogos. Vocês realmente trabalham com isso? Ah, é isso mesmo, tem que pensar no agora. Não adianta a gente pensar na frente se a gente não fazer acontecer. Então, temos que ir um passo de cada vez, agora o Santos, depois vamos buscar o Vasco, depois as outras equipes e pensar no segundo turno. Evandro, embora não esteja jogando, o Kleber é um jogador bastante experiente. Você tem algum tipo de contato com ele no sentido de saber exatamente o posicionamento, dia a dia para trabalhar no início de carreira, no profissional, no teu caso específico? Tem um atacante chegando aí, que é o Michel. A briga vai ser um pouco mais forte daqui para a frente, você entende dessa forma? Entendo, sim, mas quanto mais reforço chegar, que for para ajudar o grupo, é bem-vindo. E no caso do Kleber, ainda não tive uma conversa direta com ele, pelo fato de ele estar treinando bastante e ele está mais no DM. Acredito que quando ele voltar a gente vai ter essa conversa mais direta. Evandro, eu vejo você, você já é um vencedor, na verdade. Você saiu da tua casa, mora sozinha aqui no Coto, treinou no Sub-23, agradou o Ney, entrou, fez gol. Quer dizer, você já está à vontade, não tem muito esse tempo, nem de garoto, peso nas costas, enfim. Você está jogando à vontade, teu futebol, sabendo que você está no caminho certo realmente? Acredito que sim, mas como eu falei, esse futebol só está desenvolvendo graças aos companheiros que estão passando bastante confiança. Então, foi graças a eles que tudo está vindo acontecer da maneira, estou vindo jogando bem. Então, eu tenho que agradecer bastante a eles, porque quando eu cheguei, me passaram confiança enorme. Então, eu acho que isso vale a pena, isso pesou bastante. Evandro, eu vou pedir uma coisa. O treinamento hoje é um treinamento bastante fechado, nem testou muitas opções hoje, Evandro? Não, a princípio hoje não teve muitas opções, não. Ontem no treino teve bastante opção, bastante variações. Mas, qualquer um que jogar ali, acredito eu, que vai dar o seu melhor e vamos buscar esse resultado. Lúcio Flávio treinou? Chegou a treinar. Alan Santos treinou? Alan Santos treinou também. Henrique treinou do teu lado? Henrique treinou. Rafael Lucas também? Rafael Lucas também treinou ali. Todos, na verdade, todos treinaram. Todos? Wilson, Ivana, Rafael Lucas. Não, pô. Não, também foi o time. Bom, escalar o time e deixar o professor. Vamos deixar para o time, Mauro, para ele escalar. Deixa eu perguntar uma coisa mais séria. Tem uma sequência agora dos jogos bem pesados, né? Nesse mês de agosto, é jogo sábado, quarta, quinta, setembro. Você tem, como vocês estão lidando com essa situação? Tem que se cuidar mais dos treinos? Treinar um pouco mais leve? Tem alguma conversa? Ah, sempre tem essa conversa, mas jogador, todos querem jogar. Treino é só um preparatório para o jogo, como se diz. E a gente leva isso como um ponto positivo. Ter jogo na quarta, ter jogo no sábado, ter jogo no domingo. Isso é muito bom para a gente. É no jogo que a gente mostra quem a gente é, não nos treinos. A preparação foi muito boa, como eu disse. Termina o treino ali, todos os jogadores querem fazer algo mais. Então, foi conversado esse algo a mais. A gente conversou no vestiário. Se alguém der um pouquinho a mais de si, eu acho que a gente vai sair com essa vitória. Vamos buscar esse resultado contra o Santos. Então, esse algo a mais foi falado. E pode ter certeza, eu estou falando para vocês aqui, e vocês podem me cobrar. A gente está tentando dar esse algo a mais para todos vocês.